Será inaugurada amanhã em Paranavaí uma usina de energia solar que vai abastecer todos os fóruns eleitorais do Paraná. É o maior empreendimento de geração de energia solar de um órgão público do Brasil. Foram investidos 10 milhões de reais na instalação de 6.200 placas capazes de produzir 263 mil kilowatts por mês.